E aí pessoal, tudo certo? Tá começando aqui mais um episódio de podcast. Hoje estamos com o episódio 29, trouxemos alguém aqui pra falar bastante sobre copy, sobre estratégias digitais, alguém com muita experiência e que gosta de falar bastante. Fala aí, Enzo Faleiro! Fala, fala galera que tá aí do outro lado da telinha. Obrigado pelo convite, Luan. Obrigado pelo convite, Matheus. Prazer imenso estar podendo conversar com vocês aqui, trocando uma ideia, levando algum tipo de conhecimento, mensagem e é sempre uma troca mútua, né? Então quem estiver aí assistindo, depois que quiser vir dar um insight, um feedback, tô aí. Essa reciprocidade sempre vai ser mútua. Valeu aí, Enzo. E também tô aqui com o meu parceiro de todos os podcasts. Fala aí, Matheus Orlando! E aí galera, tudo certo? Estamos aqui com o Enzo hoje, vocês já sabem disso. E mais, antes da live começar, eu queria lembrar vocês rapidamente sobre o Instagram do podcast, que pra você que tá ouvindo é o arroba podcast.br. Cara, estamos postando bastante conteúdo por lá, muita coisa massa, tem muita coisa por vir ainda, muita coisa exclusiva. Então, você não pode perder os conteúdos que estão lá no arroba podcast.br. E queria lembrar vocês também rapidamente sobre a nossa comunidade no Discord. A gente tem uma comunidade gamificada lá no Discord, o link tá na descrição desse episódio. Se você quer trocar uma ideia com a galera, fazer um networking, ver conteúdo exclusivo, também tem na comunidade. Então, corre pro link da bio que a gente tá esperando você. E Enzo, pra começar um pouco esse papo, cara, conta um pouco pra gente da sua história. Quem é o Enzo? Como que você começou a empreender? Onde que você tá hoje? Como que foi esse caminho? Cara, se eu for falar da minha história inteira, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, se você quiser cortar o caminho aí, mas vamos lá. Vamos pegar um pouco aí, tentar numa ordem cronológica, acelerar o passo. Vocês querem que eu fale da minha vida pessoal ou só da vida profissional? Porque se eu falar da vida pessoal, aí vai ter mais tempo aí. Cara, cara, vamos lá. Qual foi o seu primeiro empreendimento, Enzo? Como que você começou a empreender? Fala isso. Meu primeiro empreendimento, na verdade, não foi bem um empreendimento. Mas acredito que a primeira grande coisa que eu fiz foi no hipismo. Entrei com 13 anos e até os 21. Então, participei de seletivas pra Mundial, Olimpíadas. Cheguei ali no topo, tava com 4 cavalos. Só que tinha começado a passar a ser uma obrigação. Peraí, peraí, peraí. Como assim 4 cavalos? Isso significa alguma coisa? É tipo um nível que... Significa, meu irmão, que você tem que ficar de terça a domingo montando pelo menos 6 horas por dia. Então, passou de um hobby, que era pra mim, moleque, pra uma obrigação. E não era o que eu queria, era o que a minha mãe e minha avó queriam. Não é à toa que os cavalos todos, quem comprou naquela época, 21 anos, tinha dinheiro, foram elas. E, aliás, dois dos cavalos compraram sem nem me dizer. Coisa de doido. Aí já viu. Mas foi uma época muito boa. Eu fiz grandes amizades. Era viciado mesmo em ir pra Ípica, né? Não era só ali o hipismo, mas sim as amizades. Fazíamos todos os esportes lá quando terminávamos de montar. Viajávamos também, né? Juntos pros campeonatos. Um pouco depois, eu saí, bem naquele momento que você tá ali na adolescência mesmo, passou um pouco da adolescência. E tava querendo o quê? Balada, né? Então, chega naquele momento que você despiroca e fala, cara, meu negócio é balada, nem faculdade, nem balada. E aí, cara, eu acabei me apaixonando pela música eletrônica e falei, cara, vou ser DJ, né? Vou ser DJ. E comprei lá... Então, você tem umas fotos disso e quase utilizamos nessa thumbnail. Verdade. Não faço isso não, não faço isso não. Então, cara, quando eu vi a primeira festa que eu fui de verdade, eu era nerd, era nerd, né? Então, a primeira festa que eu fui de verdade, né? Eu olhei e eu fiquei olhando pro DJ e falei, caralho, que parada foda, meu irmão. Aí eu me apaixonei pela música eletrônica e falei, vou virar DJ, vou virar DJ. Aí tinha um amigo meu aqui, né, de Brasília, que era DJ. Eu falei, ó, vou comprar ali as CDJs, né? Ele me indicou até as CDJs, o Mix. E você vem aqui me dar umas aulas, né? Aí, pá, comprei. Trouxe pra lá, chamei ele lá pra casa. Aí ele me deu uma aula básica lá, de mixagem. Aí eu falei, vou devolver essa porra. Esse negócio não é pra mim, não, irmão. Eu sei que foi a única aula que ele me deu. Nunca mais me deu aula, viado. Então, aquilo que aprendeu na marra mesmo, naquela época, pô, não tinha, né, essa tecnologia que a gente tem hoje. A gente tá falando de 16 anos atrás, quase 17. Mas aí, pelo network que eu tinha aqui na cidade, eu fui começando a ser chamado, né, pra tocar nas festas. Naquela época, o estilo era Psytrance, né? Então, eram as raves lá, lotado de gente, 5, 10 mil pessoas numa rave. E eu tinha um diferencial, que no diferencial, na verdade, não era um diferencial de ser muito bom tocando. Eu nunca fui o melhor DJ de longe, assim, nunca fui o melhor. Mas eu tinha muito contato com artistas de fora do Brasil, que me enviavam músicas, né? Eu fui fazendo essa amizade com eles, que me enviavam músicas que não tinham sido lançadas. Logo, as pessoas que me chamavam pras festas, normalmente, sempre eram DJs também. Os produtores das festas eram DJs. E aí, qual que era a troca ali? A troca era, vou te chamar pra tocar e você vai me passar essas músicas aí. Então, era um trader de música. Músicas que não tinham sido lançadas, que ninguém tinha ouvido. Então, o grande diferencial é que eu tocava as músicas novas antes de todo mundo. Então, isso que chamou a atenção, né? E, cara, meu arquétipo é o do criador. Eu gosto de ser uma pessoa inovadora, gosto de ser uma pessoa pioneira em alguma coisa. Então, tinha alguma coisa relacionada. Naquela época, eu não sabia disso, né? Hoje, eu já consigo conectar as duas pontas. E aí, toquei com todos os DJs, os melhores DJs. Psytrances, Kaze, Rajaham, Impacted Motion, Astrix, não sei se vocês vão conhecer. Por aí vai. Aí, eu sei que depois de três meses, a cena começou a morrer, né? Então, era um hype. Começou a morrer aqui na cidade. E aí, eu falei, cara... De onde é? Só pra contestar. De Brasília. Brasília. Começou a morrer, morrer, morrer. Aí, eu tava vendo, né? Eu conseguia enxergar os outros. Não, eu falei, cara, beleza, vou ter que mudar aqui de gênero. E fui pro house, né? Na época, era Progressive House. Não era nem o Electro House. Então, fui. Não deu alguns meses, negócio. Não aconteceu mais nada de festa de Psytrance. Acabou mesmo. E todos eles tiveram que também fazer, né? Essa mudança pro house, que era o que tava pegando na época. E aí, continuei. Na mesma pegada, no house, já era diferente. No house, eu não tinha esses contatos fortes pra pegar essas músicas, né? Unreleases, que chama, que não foram lançadas. Mas, também toquei com grandes nomes aí da cena. David Guetta, Vitch e por aí vai, né? Ah, caraca! Eles aí, a gente conhece. Mas você tocou com eles, assim? É, abria pra eles, né? Caramba! Caraca! Aí, com o tempo... Se a gente jogar no YouTube aqui seu nome e colocar DJ, vai aparecer alguma coisa. É, vai aparecer aí. É bem capaz de aparecer uma música que eu fiz com a Locke. Caramba, cara! Caraca, velho! What the fuck? Eu ia falar aquela hora ali que ele falou dos DJs. Eu falei, se ele falasse a Locke, a gente ia conhecer, sacas? Aí, só que eu achei que esperar muito tempo, a Locke nem existia. Aí, não, ele fez com a Locke. Não, ele falou uma mod boa, né? Ah, eu fiz uma música com a Locke, toquei com o David Guetta, estilo. É, o a Locke e o Bascar, né? Eles começaram do berço mesmo, começaram a tocar do berço, né? Os pais deles eram DJs e são donos, até hoje, do maior festival de trance do Brasil, né? Que é o Universo Paralelo. E, então, eles tocavam há muito tempo, só que eles não produziam música, mas já tinha uma musicalidade ali, né? Eu nunca tive, eu nunca fiz música. Só que eu falei, cara, eu preciso passar para o próximo nível, porque o próximo nível era produção musical, né? Então, cara, vou começar a fazer produção musical. Peguei um amigo meu também, que já era produtor musical, tinha feito grandes músicas, era conhecido aqui de Brasília, e fechei com ele um pacote lá, né? Para fazer um curso. E aí comecei, depois de um tempo acabou o curso, mas eu estava conseguindo fazer boas produções junto com ele, e às vezes solo também. E aí ele já não, ele me chamava, mas não me cobrava mais, ele queria que eu estivesse ali com ele, né? Porque era uma criatividade muito doida, né? Que vinha da cabeça. E eu nunca consegui produzir musicalmente, sempre foi matematicamente, porque eu não tinha... Desde cedo, né? Eu nunca tive contato com a música, então nunca fiz um instrumento musical. Então, para você ter ideia, se for me perguntar hoje as notas que existem, nem eu sei, sacou? Então era tudo na matemática, no erro e no acerto, né? E aí, um certo dia, o Alok foi lá no estúdio, começou a ir, e a gente começou a se encontrar, até que a gente pegou e fez uma música. Eu, o Ice, que era meu ex-professor, e o Alok. E aí a gente lançou essa música pelo meu gravador. Ao mesmo tempo, eu estava já começando a fazer outras coisas. Uma delas foi que eu comecei a jogar Magic, Magic the Gathering. Eu já joguei. Que é um jogo de cartinhas. Pra quem tem 7kg de cérebro, pra quem não conhece. Se você não tem 7kg de cérebro, você automaticamente está eliminado, assim que faz o cadastro. Coenzo, quais que eram as cores do seu deck? Cara, sempre tinha azul. Sempre, sempre. Não existia não ter azul, que era o deck que tinha que controlar, né? Então era um deck que, cara, às vezes eu ganhava partilhas sem tirar um ponto de vida do cara. Era porque o deck do cara acabava. Então, assim, eu sempre gostei de controlar e ter que pensar muito pra fazer as jogadas. Diferente de outros decks que eram mais agros, né? Tem muita gente que não vai saber o que é isso por aí. Mas era deck que, cara, só descer criatura no campo de batalha e pronto. Não, eu tinha que pensar muito, né? Pra jogar. Então meus jogos eram sempre os últimos pra terminar. Ao mesmo tempo também, não sei se foi ao mesmo tempo, não vou lembrar aqui a data, mas também comecei a jogar poker online primeiro, que era o Party Poker, se eu não me engano, foi um dos primeiros aí. Veio até antes do Poker Stars. E viciei nas duas coisas, nas três, né? DJ, Magic, poker. Magic. E o Magic, eu, cara, conheci muita gente bacana, sabe? Nesse mundo de DJ, você conhece muita gente legal, mas conhece muita gente fútil também, né? Nesse mundo da noite aí. Mas você faz network também. No Magic, né? Cara, galera, 99% nerd. E eu me encontrei ali, sabe? Por mais que hoje eu já tenha parado de jogar, eu tenho amizade até hoje. Falo com eles praticamente toda semana. Alguns deles pararam também de jogar. E aí eu levei a coisa pro profissional, né? Então eu comecei a viajar pelo mundo jogando, né? E sendo pago pra jogar também. E teve um ano de 2012, se eu não me engano, que eu me qualifiquei pra participar da seleção mundial, pra jogar o mundial em Amsterdã, né? Pela seleção do Brasil. Caramba, cara, você falou que você jogava e eu achei que você jogava, tipo, ah, tô aqui de boa, sem nada pra fazer. Vou jogar. Você jogava mesmo. É, então eu cheguei no topo, sabe? Não tinha mais, não tinha outro nível. O nível depois desse era ganhar o mundial, né? A gente conseguiu... Era ganhar dos ali em Amsterdã, né? No Magic. É, na verdade, acho que eram 128 países e a gente ficou em nono. Inclusive, a gente só não passou da última rodada pra ir pro top 8, né? Pro top 8, porque eu fiz uma cagada. Então, acabou que a gente nem perdeu pro time da Bélgica, mas a gente empatou. Tem até no YouTube a partida até hoje. E aí, beleza, eu continuei jogando o jogo. Não parei naquela época, mas continuei jogando o jogo. E o pôquer, aqui em Brasília, tinha um ranking, né? Então, fui campeão desse ranking, né? Brasiliense duas vezes, né? Seguidas. E na internet também tava jogando, mas tava jogando mais na brincadeira ali. Até que um... Depois surgiu o Poker Stars e tudo, e eu comecei, né? As coisas começaram a aparecer mais na internet. A gente ter mais conteúdo sobre isso na internet. Eu comecei a estudar e comecei a ganhar realmente dinheiro ali no pôquer, né? Quando foi em 2014, 2014, me chamaram pra ser sócio de uma boate. E eu já sabia que essa boate não ia dar certo, né? Eu tinha que... 5% eu tinha que dar 140 mil pra entrar. E nessa época eu ainda tocava, eu falei, cara, beleza. Não vai dar certo, eu vou perder 140 mil, mas eu vou fazer networking. Porque eu falei, cara, eu só entro se vocês deixarem eu ser a parte artística da coisa, né? Eu vou tocar pelo menos uma vez na semana na boate. E vou trazer os artistas que eu quero trazer pra boate. Por quê? Porque sempre foi assim o jogo. Você traz um cara, ele te leva pra tocar em outro lugar. Aí daqui a pouco você entra numa grande gravadora, numa grande agência de DJs, né? E aí, cara, quando a boate ficou pronta, os caras não deixaram fazer a produção artística. Toquei acho que duas, três vezes no máximo na boate. Então foi uma experiência desagradável. E, cara, a gente não sabe às vezes, né? Eu acredito que a gente não sabe nem um por cento do funcionamento do nosso cérebro. Eu sei que quando a boate realmente, antes dela fechar, eu saí fora, sabia que ia dar ruim. O que aconteceu? Eu desapaixonei. Eu não sei nem te dizer a palavra, mas eu tomei desgosto pela música eletrônica. Ou seja, desde lá até hoje, eu nunca mais quis ouvir música ou baixar música. Não é que ouvir, ouvir isso. Você perdeu a vontade, o tesão. Então, pega um cara que ficou, cara, sei lá, dez anos, meu irmão, todo dia baixando música, trocando música, e ouvindo música, e tocando, né? E do dia pra noite isso acabar. Então, é o extremo mesmo da coisa. O Magic e o pôquer, quando a minha filha nasceu, eu falei, cara, eu preciso largar, porque preciso focar agora. Porque, por exemplo, o Magic eu não jogava todo dia. Por mais que estivesse online, eu não jogava todo dia. Mas pôquer, como eu estava ganhando muito dinheiro com pôquer, eu jogava, tipo, doze horas seguidas, vinte e quatro mesas abertas, em dois monitores. É, o pro player mesmo, né? Vida de pro player de pôquer. Não, pro player, assim, não, porque eu nunca ganhei um campeonato gigantesco. Ganhei dinheiro, mas nunca ganhei um campeonato muito grande. Se eu tivesse seguido, eu era capaz de estar até hoje. Mas foi uma boa escolha, né? Porque a família vem em primeiro lugar. O que eu digo é no sentido que muita gente pensa, né? Que os pro player de pôquer é os caras que vai lá, joga pôquer às vezes e ganha muito dinheiro, tá ligado? Tipo, não vê o lado de se fuder que é, tá ligado? Porque, mano, de ficar sentado doze horas seguidas, jogando vinte e quatro meses ao mesmo tempo. Tipo assim, mano, jogar oito meses ao mesmo tempo já é cansativo pra caralho. Eu jogava três vezes mais que isso, então, tipo, era horrível. O máximo que eu joguei foi oito meses ao mesmo tempo. Eu sei como era, quase explodia a minha cabeça, tá ligado? Eu tinha dezoito anos. Então, tipo, pô, era um saco, velho. Cara, mas é igual... Isso acontece em tudo, em tudo. É o que eu ia falar. Existe isso, né? Que é, se você pegar ali o Iceback, né? As pessoas veem o que tá na ponta, mas o que tá embaixo, as pessoas não veem, né? Então, é como se fosse os bastidores, né? Das coisas. A mesma coisa que nesse mercado nosso, digital hoje, lançamento, né? Que tem co-produtor e expert. E, cara, às vezes nem o expert sabe o tanto de coisa que é feita, né? Por trás dos bastidores. Esses dias até, eu... Uma pessoa veio comentar comigo que tinha pegado um casal pra fazer um lançamento de artesanato. E fizeram 6 e 7 no primeiro. Casal que não tinha nem rede social, né? Nossa. E tinham feito 50 e 50. Acabou o lançamento, o contrato teste. O casal falou que não queria mais continuar. Não sei que eles baixassem muito o percentual deles. Senão eles iam continuar sozinhos, né? Então, assim, nem os experts sabem realmente o que acontece por trás dos bastidores. Aí, obviamente, a pessoa que falou comigo era experiente e foi mostrar por A mais B o que ela estava fazendo, né? E mostrou realmente, tipo assim, beleza. Eu tô fazendo isso, 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 isso. E aí comparou meio que com o que a expert estava fazendo, né? E assim, se você for botar as obrigações de cada parte, meu irmão, é uma montanha, assim, né? De distância. Aí eu nem sei o desfecho da história, tá? Mas... Você quer falar alguma coisa, Matheus? Não, cara. Eu ia concordar com você aquela hora que é real essa parada aí. O Lua falou, ah, aqui no pôquer tem treino por trás, mas, na verdade, você pega qualquer coisa real pro player de jogo. É a mesma coisa também. O povo acha que é só campeonato, mas o cara fica 12 horas na frente do computador jogando. E é aquela frase, né? Quem vê palco não vê bastidor. Então, isso é pra vida em geral. Às vezes a gente vê a pessoa lá no Instagram toda bonitona, de boa, mas a gente não sabe como que é os bastidores. Também tem aquela frase que falaram no plantão do JN lá, que os caras falaram, você ama alguma coisa até trabalhar com ela. Porque aí... Quer deixar de amar alguma coisa? Trabalhe, pronto. Aí você vai solucionar isso. Porque jogar é legal. Agora, se você tivesse que trabalhar, se é realmente um pro player, será que seria tão legal? Porque a partir do momento que vira uma obrigação... É pressão. Ah, não, é outra coisa. Sim, dependendo do que você estiver fazendo, com certeza. E nesse mercado nosso, né? Antigamente, né? Bem antigamente, enquanto não tinha esse negócio de lançamento, infoprodutos, etc., cursos digitais, era uma rede social mesmo, né? Então, as pessoas mostravam tudo, né? Os bastidores mostravam tudo. Alguns, obviamente, não mostravam os bastidores, mostravam só a felicidade, né? Então, só a parte boa. E essa coisa foi andando, andando, evoluindo. E trouxe muita ansiedade e depressão para muitas pessoas, né? Total. Muita comparação, né? E aí eu falo, cara, desde comparação a uma pessoa que está fazendo uma viagem, sei lá, para Dubai, que está lá com o corpo todo malhado na praia, né? E, sei lá, esses caras, às vezes, moram até no carro dele, né? A gente não sabe da vida dessa pessoa e a pessoa está querendo se comparar, está querendo desejar ser igual ao cara, né? E nem sabe como é que é realmente a vida do cara. E a mesma coisa, tanto com o coprodutor quanto com o expert. A vida do expert não quer dizer que é fácil, não. Então, cara, as pessoas, se você não mostra os bastidores do expert, né? Se não mostra um pouco da sua vida, as pessoas não vão entender, elas vão entender que você tem que estar ali presente o tempo inteiro, né? Então, cara, tem uma vida, né? Você tem... Pô, eu tenho filha, né? Eu tenho um esposo, eu tenho família, eu tenho, cara, pegar e levar minha filha na escola, eu tenho que fazer várias outras coisas, né? Então, eu tenho uma agenda super lotada. E se eu não mostrar isso, e eu nem mostro ainda para a minha audiência, eles vão... eles não vão entender, né? Às vezes, dos meus sumiços, ou da frequência que, às vezes, diminui de conteúdo, né? Então, isso é uma coisa que é legal de deixar pública, né? Um pouco dos bastidores do expert, né? E não... E continuando a história, beleza, parei, né? Com tudo aquilo. Aí, beleza, agora, realmente, eu vou empreender. Né? Isso foram empreendimentos, né? Se a gente for parar para analisar. Mas, eu falei, cara, peguei lá de 2012, quando eu fui para Amsterdã, toda esquina tinha uma lojinha de batata frita. Toda esquina tinha uma lojinha de batata frita. E é da cultura deles, da Bélgica também, comer isso até de manhã, né? E eu falei, cara, já estava com aquela ideia na cabeça. Quero abrir um quiosque de batata frita no Cone, no shopping, né? Botei isso na minha cabeça. E comecei a estudar a possibilidade, a fazer o projeto. E... Ela... Eu acho que veio até uma coisa mais emocional por eu ter passado, né? Lá por Amsterdã. Ter vivido aquela experiência. Mas, eu falei, cara, acho que pode dar certo aqui no Brasil. E... E aí, eu, cara, desenhei o projeto e tudo. Fui em todos os shops de Brasília para falar com o comercial, né? Eu já tinha feito pesquisa também de quais que seriam os melhores shops para o meu público. E... Tomei não de todos eles, né? Todos eles. Você é maluco? Você vai colocar uma fritadeira no meio do shopping, jogar fumaça para dentro das lojas de roupas? Você está maluco? Aí, eu falei, eu estou maluco? Não. Aí, comecei, né? Papapapapá na internet para ver se achava alguma solução. Aí, cara, demorei, mas achei, né? Achei uma fritadeira que... Nem vou falar o preço, mas uma fritadeira que... Ela... Você nem via, né? Fritura. Porque era tudo interno. A coife interno, o filtro interno. Você não sentia cheiro. Você não via gordura. Você não via nada, né? Tive que comprar duas dessas fritadeiras. Aí, coloquei no projeto, voltei em todos os shops, fui aceito em todos, menos no... Que é mais chatinho aqui, que é o Park Shop. É o mesmo barra shop lá do Rio de Janeiro, o mesmo grupo. E... Que falaram. E foi bem legal isso, né? Que eles falaram para mim. Beleza. Você está me mostrando aqui no projeto uma fritadeira que fala que não faz, né? Fumaça, que não dá cheiro e etc e tal. Mas eu preciso que você me prove isso. Então, abre em outro shopping e depois você volta aqui para conversar, né? Porque aí a gente vai lá ver se realmente funciona. Mas eu acabei abrindo realmente no shopping, no melhor shopping, que tinha mais a ver com o público, que tinha mais gente passando. e... Eu não vou aprofundar não, cara, em falar entre sócios, essas coisas, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Vai entrar em conversas até chatas. A não ser que vocês queiram o que eu falo. Cara, segue seu coração. Então... Vou falar, tá? Vou falar. Cara, quando estava praticamente tudo pronto, naquela época era um dos meus melhores amigos, não meu melhor amigo, que era lá daí, que eu já não estava, mais na época, mas ele estava, ele tinha seguido carreira. Caraca, exagerador. O apelido dele era Meleca, Felipe. Depois vou mandar esse... Vou mandar o link para ele assistir. Eu falei, cara, me leva para falar com a tua sogra. Na época era sogra, hoje não é mais. Por quê? Porque ela era dona de todos os girafos. Não sei se vocês conhecem a rede de girafos. Conheço. Ela era dona de todas as... Não de todas, desculpa. Mas ela era a maior franqueadora franqueada, na verdade, do Girafos. Do Brasil? Do Brasil. Caramba. Eu falei, cara, me leva lá que ela tem experiência no assunto, para ela saber, para ela ver a ideia, ver se ela gosta, me dar alguns toques e tudo. Aí, cara, cheguei lá na reunião, durou umas duas horas, se eu não me engano, chegou no final, ela queria ser minha sócia. Aí eu falei, como assim, minha sócia? Depois a gente conversa. Eu sei que eu voltei, eu fui no mesmo carro, no carro do meu amigo, voltei no carro dele, e aí, no meio do caminho, ele falou, cara, então, também quero ser seu sócio. E eu era, cara, eu ainda sou um pouco ruim de, às vezes, não conseguir falar não para as pessoas. Isso vem um pouco do arquétipo de cuidador e também vem um pouco de aceitação, hoje fazendo psicologia, eu vou entendendo de comportamento humano, eu vou estudando como que o ser humano funciona e estou também com a psicóloga já há algum tempo, você vai ver que não é só aquilo, cara, quero fazer o bem para todos, mas o não saber não vem muito da aceitação, então, vem lá de trás da minha história e aí é relacionado com vida pessoal e família. Então, eu falei para ele, beleza, te dou 20%. Só que, ao invés de eu vender cotas para ele, porque eu já tinha trabalhado para caramba para fazer o projeto, para fechar ele, certo? Não, eu falei, cara, 20% que eu paguei, você paga e estamos dentro. Quando estava perto de abril, ele estava tão empolgado e é um cara que só tem a segunda-feira livre, tá? Ele falou, então, queria 50%. Aí, o bonitão foi lá e aceitou 50%. E a gente fez um contrato social horrível, né? Onde, cara, não estava estipulado, né, para o laborio para ninguém. Retirado também, naquela época, a gente não, né, dividendos, a gente não tinha também colocado nada disso em lugar nenhum, seja no anexo do contrato ou em qualquer outro lugar. E comecei a trabalhar, né? Então, cara, comecei a trabalhar no quiosque e a minha visão era, antes mesmo de abrir o quiosque, era tipo, cara, quero transformar isso aqui numa franquia, não era ficar com um quiosquezinho só, quero ir longe, quero ficar grande. Eu sei que eu fiquei, aí passou o primeiro mês, aí eu fui falar com ele de prolabório, né, de salário. Aí ele falou, não, mas como assim? Não tem como fazer retirada, agora não é retirada, irmão, é um prolabório porque eu estou trabalhando. Aí ele discordou e eu falei, então eu sou o seu funcionário, né, né, entre aspas, eu sou o seu funcionário, eu estou trabalhando dia, arde às vezes noite no negócio e você vem aqui só na segunda-feira ver como é que está e vai embora e eu não posso ganhar nada. Então, isso foi, né, delongando durante muito tempo até que eu fui atrás de franquear o negócio e estava perto de fazer todo o trâmite para poder franquear. Quando eu falei, cara, quer saber, eu vou sair dessa e falei, estou vendendo minha parte para você. Aí desesperou, né, porque, beleza, se ele vai vender a parte dele, quem que vai ficar no lugar dele, né, é óbvio que o cara não quer comprar a minha parte, mesmo o negócio rodando. Não dava muito dinheiro, mas dava um dinheirinho. Então, cara, ele falou que não ia rolar, que ele não queria comprar, que não tinha grana e eu tive que fazer da minha maneira. Beleza, eu também não vou mais para o quiosco trabalhar, né, então, ele teve que botar até o pai dele, porque eu falei, cara, não vou, não vou mais. E era uma operação bem chata, né, quiosco que você não tem muito espaço, então, meu irmão, todo dia abastecendo, né, todo dia você tem que reabastecer. E aí o pai dele começou a pegar, depois ele arrumou um amigo que comprou a minha parte e eu saí fora perdendo dinheiro, mas ganhando conhecimento, né. Depois eu errei de novo na mesma coisa, mas alguma coisa dali eu tirei. cara, só rapidinho, e você comentou que você quis sair, qual que é o nome dessa empresa? Porque tem uma bem parecida aqui, eu fiquei curioso. Chama American Fries, né, American Fries. Depois modelaram, né. Inclusive tem uma história surreal que eu tenho que contar porque é uma história surreal. em um dos shoppings que eu fui, que chama Taguatinga Shopping, a comercial de lá falou, ó, não temos mais espaço aqui para quiosque de comida, não sei o que, não sei o que, e eu falei, tá, mas toma aqui meu projeto, vai ficar aí, se por acaso algum dia surgir você me liga. Beleza, aí estou lá no shopping onde eu ia abrir, no Conjunto Nacional, meses depois, né, faltava aqui uma semana para o quiosque chegar, e aí eu passo tipo 100 metros de distância do meu quiosque e vejo o meu quiosque, praticamente o meu quiosque, a minha ideia ali, né, que era um quiosque de batata frita no Cone e até no meu projeto tinha o cardápio e o cardápio era igual. Aí eu, meu irmão, nesse dia, eu acho que eu não chorava de nada, né, eu tive alguns problemas familiares desde 22 anos, que foi quando minha avó faleceu, eu não consegui derramar uma lágrima. Antes, cara, eu via filme de cachorro morrendo e eu chorava, né, então, depois eu me tornei uma pedra e nesse dia eu chorei de raiva. Acho a única vez que eu chorei de raiva, que eu, tipo, ajoelhei no chão e falei, cara, porra é essa? E aí eu fui atrás, né, fui atrás para saber, eu tinha um amigo meu que era da Polícia Federal, comprei a batata fita, peguei a nota fiscal, peguei o CNPJ, ele foi atrás, foi ver o quiosque era parte dele, né, era sócia do quiosque, a mulher do comercial do Taguatinga Shopping, que pegou a minha ideia, que pegou o meu projeto, ainda conseguiu abrir uma semana antes de mim e a 100 metros de distância. E aí, cara, depois, né, eu falei, cara, fui conversar com a comercial do shopping e ela desconversava sempre, até que um dia eu falei, tô saindo, eu queria saber a real. E aí ela jogou a real, ela falou que esses, que eles iam abrir uma, eles iam abrir uma pizza no cone e aí, quando veio, né, o meu projeto lá dela, abriram a batata frita no cone. Então eles trocaram, ligaram para ela meia noite para ver se podia trocar no contrato. E eu falei, cara, por que você deixou, né? Pô, eu já estava o contrato assinado aqui com vocês, 100 metros de distância, pô, sacanagem, né, não é justo, isso. E, então, assim, foi uma porrada que, que eu tomei antes de, de abrir, né, mas eles quebraram, tipo, acho que em seis meses eles quebraram, porque, não tinha onde sentar, né, era só um quiosquizinho, não tinha chope, que no meu tinha, então, a gente quebrou eles, não, cara, eu não, cabe cabe, mas eu não, mas, cara, aqui no Brasil, sabe que é complicado essas coisas. Começamos a capturar, a captar alídeo, que naquela época nem eu sabia direito o que que era alídeo, e aí deram, cara, duzentos e pouco, cento e sessenta e quatro pessoas que sentaram na minha frente, e a cento e sessenta e quatro fecharam. Então foi, tipo, cem por cento de conversão, né, naquela época eu nem me dei conta disso, hoje é que eu fico lembrando, né, que a gente vem pro marketing tal, olha métricas e tudo, e aí você começa a ver que você fez, tipo, coisas, talvez, extraordinárias, sem nem saber, nem saber nem como fazer, mas, beleza, aí o que que aconteceu? Aconteceu que deu merda, a loja de sessenta metros com cento e sessenta e quatro espaços, tem tudo pra dar o que? Merda, né, as pessoas não conseguiam nem entrar na loja direito, nem cadeirante entrava, então, assim, os caras só fizeram cagada, aí não quiseram continuar pagando marketing, não quiseram pagar vitrinista, gastamos cento e quarenta mil na loja, os caras colocaram um manequim de oitenta reais na porra da vitrine, então, assim, e eu trabalhando, e os dois o que? Funcionário público, então, caiu naquele mesmo negócio lá atrás, né, de não ter um prolabor, e assim, eu combinei com eles pro labore, só que eles não me davam, não, eles não queriam me dar, mas não tinha nada no contrato, né, então, mais uma porrada, e aí eu já acho que é um pouco até de ignorância, né, porque, pô, tu errou uma vez, vai errar de novo? E aí, aí eu falei, quero vender a minha parte, porque isso aqui vai falir daqui a três meses, né, a gente, tipo, os três primeiros meses, ah, vou voltar aqui, vou dar um passo atrás, uma outra coisa que também fez a diferença, eu tinha contratado a maquininha, naquela época, acho que era 3% no crédito que a gente pagava de juros, de taxa, e, e aí eles falaram, não, vamos fazer no boleto, né, eram três meses de aluguel, né, então, era três meses de aluguel, acabou esses três meses, se eu não quiser, você sai e dá espaço para o outro, não, vamos fazer no boleto, não sei o quê, porque a gente não vai pagar os 3%, olha só a visão da pessoa, aí eu falei, cara, você não conhece uma palavra chamada inadimplência? Não, não vai ter inadimplência, não, porque a gente está no shop top, vai ter muita gente querendo entrar, não vai dar problema, não sei o quê, aí foi no boleto, o que aconteceu? a primeira foi à vista, a segunda, 89% de inadimplência, nossa, sim, aí você já viu, né, onde é que a coisa chegou, quando deu três meses, metade da loja saiu, e não tinha gente para entrar, porque, porque eles não quiseram continuar, com o marketing digital, né, e eu falava, cara, tem que continuar, porque quando sai gente daqui, tem que ter gente na fila para entrar, e, e aí começaram só, quando as pessoas começaram a sair, né, depois dos três meses de contrato, eu falei, cara, não está rolando, eu não estou ganhando meu pro labor, isso aqui está me enchendo o saco, mudaram tudo, peguei, fiz uma reunião com os caras, uma pauta de, acho que tinham 18 itens, ou 20 itens, não sei, eu falei, cara, tem três coisas aqui, que tem que ser refeitas na loja, se não, se não fizer, vai falir, e se não fizer, eu vou sair, então, eles não aceitaram, e, e eu falei para eles, cara, beleza, estou fora, compre minha parte, obviamente, aconteceu a mesma coisa, não, não quero comprar a sua parte, né, você está aí trabalhando de graça para mim, eu estou, então, não quero comprar a sua parte, o que eu fiz, parei de trabalhar, né, então, larguei a coisa sozinho, então, quem acabou comprando minha, minha parte, foi a própria gerente da loja, e ainda falei para ela, falei, ó, tinha me tornado até, amiga dela, falei, se fosse você não comprava, não, vende, vamos tentar vender para a pessoa, esse negócio aqui vai quebrar, e, mesmo assim, ela quis comprar, saí de lá também perdendo dinheiro, mas ganhando aprendizado, e, e aí, depois disso, cara, eu entrei no mastermind, de empresários, e aí, vocês vão ver, você vai falar, o cara é doido mesmo, onde, nesse mastermind, você precisava ter um CNPJ para entrar, né, e, quando eu entrei, eu ainda tinha, o CNPJ, né, ainda estava no, no contrato social, só que eu falei, cara, e ainda estava na loja, na verdade, dando um passo atrás, ainda estava na loja, só que eu falei, cara, eu não quero falar dessa loja, porque essa loja já está sendo vendida, e eu era o único cara de lá, desse mastermind, que não tinha empresas, entre aspas, porque eu queria o quê? Me reencontrar, então, quando estava todo mundo falando dos problemas das suas empresas, né, nos hot seats e tudo mais, eu estava tentando me reencontrar, naquela época eu estava estudando muito startup, e, né, cara, eu tinha um mapa mental com, sei lá, 40, 50, 60 ideias de startup, ideia não serve para nada, né, se não for executado, então tudo não servia para nada, e os caras falaram, cara, traz para a gente dar uma olhada, dar uma debatida, ver o que a gente acha, aí o maluco foi e trouxe, aquele tanto de ideias, eu falava, cara, era para ter trazido três ideias, então escolhe as três ideias, as três melhores ideias que você gosta, e daqui a 15 dias a gente conversa de novo, aí eu peguei as três melhores e fui fazer uma validação, né, aí fiz a validação, duas não foram validadas, uma eu consegui validar, e, e aí, levei para lá, só que aí com o tempo, assim, com o tempo não, foi bem rápido, eu falei, cara, será, não é o momento disso, porque eu estava precisando de fazer o que? Grana, não gastar grana, e a gente sabe que startup, né, grande maioria não dá certo, e quando você realmente consegue ganhar dinheiro, demora para a coisa acontecer, é uma ou outra que você consegue acertar e ganhar dinheiro rápido, né, e aí eu falei, cara, preciso achar uma outra coisa, aí eu lembrei, né, que nas duas empresas o marketing digital tinha sido muito mal feito, que eu tinha acompanhado um pouco daquilo, e que, e que eu falei, cara, vamos lá, eu vou estudar marketing digital, para atender melhor que esses caras me atenderam, e comecei a estudar, é, peguei bem rápido a coisa mesmo, e falei, cara, vou abrir minha agência de marketing digital, né, e marketing digital para empresas, né, tradicionalzão, aí eu abri a Hild, quando eu abri a Hild, era só eu, né, então eu tinha estudado, meu irmão, tudo que vocês imaginaram de marketing eu tinha estudado, e eu tinha um viés naquela época que, que, como eu não tinha nome nem nada, tá, né, porra, uma pessoa, uma agência nova, né, desconhecida no mercado, que, eu tinha que, ter vários, serviços, para poder, cobrar e agregar valor, achando que vários serviços e agregar valor, né, para poder cobrar um, um ticket mais alto ali, do cliente, e, e aí, cara, fiz uma, uma campanha eu mesmo, no, foi a única vez que eu mexi com, com tráfego, também, com tráfego pago, fiz uma, fiz uma, fiz uma, fiz uma, uma campanha no Google Ads, e começou a vir lead, começou a vir lead, começou a entrar, primeiro cliente, quando eu peguei o primeiro cliente, mesmo, pesou, deu um peso nas minhas costas, que eu falei assim, caraca, velho, não vou dar conta de entregar tudo isso, eu sei que com três, com um mês, tinham quatro clientes, com três meses, tinham oito clientes, e, estava bem desorganizado a casa, quando chegou, né, um amigo meu e falou, cara, a gente está montando uma roja, está vendo que você está crescendo rápido, mais desorganizado, a gente quer levar você para dentro de casa, a gente quer comprar, ah, 40% do seu negócio, mudar você de localização, e, pegar um time, né, e contratar um time, e aí eu falei, cara, vamos nessa, né, para mim, era muito boa a proposta, acontece que, esse meu amigo que me chamou, no primeiro mês, né, do negócio, ele brigou com esse outro cara, e saiu fora, e eu fiquei lá com o maluco da cabeça, né, fiquei lá com o maluco da cabeça, e as coisas não estavam andando bem, porque, é aquilo, os caras queriam contratar, mas, cara, era eu que tinha que fazer tudo, então, estava fazendo operacional, o atendimento, e ainda tendo que achar pessoas, e conversar com as pessoas, para poder contratar, então, cara, virou uma bagunça, uma zona, e, e aí, o cara também estava, não estava mais querendo, a gente já não estava mais se entendendo, e eu falei, cara, você quer que, eu sei que você quer que eu saia daqui, e eu também quero sair daqui, e aí ele falou, cara, então, eu quero, ficar com os clientes, você fica com o nome da empresa, ou então, eu fico com o nome da empresa, metade dos clientes, eu falei, vai, como assim, né, e a empresa nunca foi para os nomes deles, sempre ficou no, no meu nome, estava sempre no meu nome, nunca foi, eles nunca entraram no contrato social, aí eu falei, cara, quer saber, fique com esses clientes todos aí, saio fora só com o nome, e também não era nada demais, e parei durante um ou dois meses, se eu não me engano, eu falei, cara, vou dar um tempo agora, e aí comecei, né, a pegar toda aquela experiência que eu tinha passado, em poucos meses, acho que foram seis meses, mais ou menos, e ver aonde que estavam os meus erros, e eu falei, cara, vou fazer uma coisa enxuta, e que traz, é bem regra de parede, que traz, fazer 20%, que traz 80% de resultado para os clientes, né, e aí me posicionei para atender o só serviço, e também, né, eu fazia uma filtragem dos clientes que eu queria, e aí começou a dar muito certo, muito certo, assim, entre aspas também, deu muito certo, por quê? Porque ficou organizado, estava sendo rentável, tinha um lucro bom, era um ticket alto, de 7 mil reais por mês, que cada cliente mais ou menos pagava, a gente tinha uma operação bem bacana, que era, cara, vem aqui, a gente vai fazer tráfego direto para você, então, além de um page, né, com uma cópia boa, que essas pessoas, vão ter anúncios também, né, Google, e outras redes sociais, outros canais também, e a primeira coisa era, cara, quando o cara chegava, eu olhava, né, o volume de buscas no Google, cara, se tivesse um volume alto, eu falava, grande chance de dar bom, porque até na oferta, a gente mexia do cara, então, esses caras, né, eles chegavam, a gente fazia os anúncios, levava para a página de, para a landing page de captura, capturava lead, e esses leads já caíam para o comercial deles, então, a gente montava até o funil, quando estava bagunçado, o funil CRM do comercial desses caras, às vezes, a gente mexia, e aí depois a gente ia só otimizando a coisa, só que uma coisa que a gente olhava era o quê? A gente sempre olhava para os funils, porque a gente prometia, nossa promessa era bem, bem forte, então, a gente prometia resultado, só que o resultado que a gente prometia, era um resultado de leads, né, que tinha a ver com leads, na verdade, e, então, o que que eu fiz? Eu controlava o CRM dos caras, então, eu entrava no CRM, e aí, às vezes, eu via 100 leads, sem ser trabalhado, na primeira etapa do funil, aí, eu, cara, ligava para o, para quem comandava, às vezes era o dono, às vezes era um gerente, e eu falava, ó, tem 100 leads parados, na primeira etapa do funil, sua equipe comercial não está dando conta, né, do tanto de leads que a gente está trazendo, eu vou pausar a sua campanha, para você não, não perder dinheiro, porque você está perdendo dinheiro, né, então, eu fazia esse controle, e era até legal, porque no final do mês, eu mostrava, então, eu tinha prova, cara, se você não teve o resultado que você quis, né, foi por isso, por isso, por isso, mas eu sempre, era muito amigável, cara, contrata mais um comercial, ou mais dois, né, vai testando, eu tenho gente para indicar, então, eu sempre fui ajudando também, mas, começou a ser, uma coisa que não estava sendo saudável para mim, primeiro, eu ia dormir, eu acordava, e ia dormir pensando no negócio dos clientes, como melhorar, e sempre aquela coisa, né, criatividade, coisas que vêm na cabeça, e, e cobrança também, porque, cara, o cliente que eu trouxe mais resultado, no marketing digital, né, tradicional, né, para a empresa até hoje, é, deu problema comigo, né, então, primeiro mês ali, a gente vendeu, né, era um co-work até, né, que não é uma coisa tão fácil de, de você fazer, um marketing bacana, em um, em um mês, né, a gente fazia um mês de setup, era um mês de setup, até o cara conseguir, né, a gente dar o play, o cara ver a coisa realmente acontecendo, faltava, quando foi no dia, a gente estava um pouquinho atrasado, o cara me ligou, não era hoje que era para sair e tudo, eu já ia te ligar, cara, era numa sexta-feira, sábado e domingo, a gente não, não vai trabalhar, a gente está terminando hoje, as coisas, e na segunda-feira, a gente vai dar play, aí o cara, ah, então vou, vou, reincidir esse contrato, não sei o que, não sei o que, eu falei, cara, você que sabe, a gente vai dar o play na segunda-feira, está praticamente pronto, aí, desconversou e foi, na segunda-feira, quando a gente deu o play na campanha, esse cara ligou, a gente deu o play, acho que era oito da manhã, esse cara ligou dez horas da manhã, pedindo para a gente parar as campanhas, porque o telefone lá, não pararam de tocar, e o pessoal não estava conseguindo, não estava conseguindo atender, e aí ele falou que em um dia, a gente trouxe mais resultado, do que dois anos que ele passou com a outra agência, dois anos, um dia, então você, você vê a diferença, e fazendo tipo, cara, simples, o básico, entendeu, enquanto os outros caras, que iam ficar fazendo post na rede social, eu estava fazendo o que dava certo, é que hoje em dia, algumas agências já não fazem ainda, tá ligado, imagina na época, na época era menos ainda, tá ligado, tipo, o estilo de publicidade da agência comum, parece que eles, eles tentam se atualizar, mas é aquilo que a gente falou já em outro podcast, que eles atendem tantos clientes, que não tem como eles se atualizarem direito, eles acabam fazendo o mais básico possível, para todo mundo, para todo mundo ter alguma coisa, e aí nunca realmente é direcionado. O meu diferencial, e aí vem, dessa agência de marketing digital, desde o começo lá, até aqui no, depois que eu saí, que eu fui para a área de lançamentos mesmo, de infoprodutos, foram 48 clientes, que sentaram na minha frente, e eu fechei com 47. Caralho! Cara, você é bom de pitch, de venda, né? Pior que assim, a honestidade, a honestidade, e eu tinha, assim, não era que eu era muito bom de pitch, muito bom comunicador, que eu nem sou, não me considero um bom comunicador, mas eu conseguia passar segurança e honestidade para os caras, mas eu tinha um processo, que era muito diferente dos meus concorrentes, das outras agências. O que as outras agências fazem? O cara liga, ah, você pode me mandar aí um orçamento? Os caras vão e mandam, tipo, ó, aqui a gente tem o plano A, plano B, ou plano C, né? Esse aqui vai ter tantas postagens, esse aqui mais tanto, esse aqui mais tanto, mas não sei o quê. Então, não era uma coisa customizada, né? Cara, cada cliente é um cliente diferente, cada cliente precisa de uma coisa diferente, então, não era uma coisa muito humanizada, né? Pelo menos aqui na minha cidade, e eu só, só, rodava campanha aqui na cidade, não rodava para fora. E, e aí, quando os caras me ligavam, falei, cara, eu não mando proposta, porque eu preciso conhecer sobre você, sobre sua empresa. e aí tinha uns que falavam, então, tá, não quero saber, e tinha outros que conversavam comigo, e esses conversavam comigo, né? Eu já perguntava para ele, cara, qual é a sua empresa, me passa o seu site, o que está acontecendo, você já fez marketing digital, o que você quer, né? Porque, cara, 100% não sabiam o que eles precisavam, eles sabiam o que eles queriam, mas não o que eles precisavam, né? Então, o que eu pegava? Eu fazia todo o diagnóstico do que eles tinham, né? No digital, fazia comparação com os concorrentes deles, dele, e chamava, né? Para fazer uma reunião, nessa reunião, além de eu mostrar, né? Os gaps, a concorrência, que mexe muito com o ego do cara, né? Às vezes, até vaidade, inveja, fala, ó, seu concorrente está fazendo isso, isso e isso, está ficando para trás, e, né? Você podia estar muito bem aqui na frente, fazendo isso e isso, e isso. A gente consegue te botar na frente deles, em tanto tempo. E, ao mesmo tempo, você ia dando conhecimento para o cara, de uma forma, e você conseguia ser simples na sua comunicação, então você não falava, tipo, às vezes o cara não sabia o que era lead, então, né? Você não falava lead, você explicava o que era um lead, em vez de falar lead. Então, você ia conseguindo fazer com que a pessoa conhecesse sobre Marte, sobre o próprio negócio, às vezes, e aí o cara começava a entender como realmente as coisas funcionavam, né? E eu batia muito em rede social para a empresa, eu batia forte, porque estava todo mundo fazendo, estava dando errado, eu batia bem forte, então eu tinha esse diferencial também. Então, no final das contas, o cara falava, cara, faz sentido, o cara tinha um ganho, né? Porque ele ganhou uma nova, um novo conhecimento, mesmo que raso, e quando a pessoa ganha conhecimento, ela sente prazer, né? Então, isso gera dopamina, algo novo que ela aprendeu, e isso ajudava muito, né? Então, era um trabalho bem feito comercialmente, de ponta a ponta, mesmo que a minha comunicação e o meu pitch não fossem muito bons. E no final, eu fazia sempre um empurro e puxo, eu falei, cara, tá aqui a proposta, fiz isso também na minha agência de lançamento, cinco dias úteis, pra, pra você resolver a validade, tá? dessa proposta, e, cara, vai pensar, se você quiser uma outra agência, que seja mais barata, leva isso aqui pra ela, apresenta pra ela, vê se elas fazem isso aqui pra você, e, era tipo assim, eu não preciso de você, mas você precisa de mim, né? É mais ou menos isso, que eu empurro e empurro. E, e os caras, cara, não, quero fechar agora, e era sempre assim, quero fechar agora, quando você faz empurro e puxo, é muito forte, é muito forte. Funciona até mesmo quando não é vendas, né? Sim, funciona muito. A cópia a gente utiliza sempre no final da cópia, eu, pelo menos, utilizo. E, e aí, cara, esse mesmo cara que eu trouxe em um dia, mais resultado, do que, em dois anos a outra agência trouxe pra ele, em um mês, esse cara me encheu tanto a paciência, e o meu contrato era assim, né? Enquanto as agências todas, ainda era um outro diferencial, enquanto todas as outras agências, por causa de presibilidade, né? Fechavam contratos de 12 meses, né? O meu não, o meu era de um mês, cara, não gostei de você, tchau, se não gostou de mim, tchau, né? Então, eu não, não, trancava o cara lá dentro, não vou ficar mantendo o cara 12 meses lá, tendo prejuízo, sugando o dinheiro do cara, né? E as pessoas sentiam muito mais confortáveis, né? Por quê? Porque normalmente a grande maioria desses clientes tinham vindo de agências que não deram resultado e que o cara tem que ficar lá 12 meses pagando e tendo prejuízo. Então, cara, quando chegou o meu mês, esse cara me encheu tanto o saco e o que foi assim, a gota d'água, foi que ele falou, cara, então, agora eu estou abrindo a franquia do meu negócio lá não sei aonde, nem lembro qual que era a cidade e a gente vai precisar da mesma coisa para lá, né? Aí eu falei, não, beleza, só que a gente está com uma demanda bem grande aqui, inclusive, nessa época a gente já não estava, tinham dois clientes que estavam para entrar, porque assim, tinha fila de cliente mesmo, a gente fala, cara, a gente só pode te atender daqui a dois meses ou daqui a um mês, então tinham dois clientes para entrar e eu falei, cara, depois desses dois clientes, expliquei para ele como é que funcionava todo o processo, a gente pode fazer esse trabalho para você, como assim, eu já sou o seu cliente, não sei o que, não sei o que, cara, é um outro projeto que não estava no nosso radar e a gente não pode, né? A gente tem a nossa palavra para esses outros, é, tem que fazer um planejamento. Aí esse cara, a gente chama tanto o meu saco, eu falei, cara, não quero mais, então, meio que cancelei o cliente, né? E não foi o primeiro, não foi o primeiro. Então, o cara começou a encher muito o saco, encher muito o saco, encher muito o saco, porque você trazendo o resultado para os caras, os caras reclamando, né? Uma vírgula que cerra, o cara vem, te enche o saco e cansei. E quando eu cansei, ao mesmo tempo, né? Eu já estava estudando o quê? Já estava estudando copy. Por quê? Porque um dos meus diferenciais que tinha, já que eu tinha que fazer o marketing direto, era o quê? Na copy. E não tinha agência nenhuma naquela época fazendo copy. Curso que tinha de copy naquela época, bom, eram poucos, né? E uns foi até do Max Peters, que veio, né? No podcast passado aí. E foi onde eu conheci o copy. Foi o primeiro curso de copy que eu comprei. Comprei vários cursos dele. O cara é fenomenal. A copy, cara, visceral e simples, né? O cara que conseguia realmente fazer o simples, né? Ele nunca tentou, tipo, colocar mais e mais e mais coisas, ensinar e mais e mais coisas. Ele sempre quis simplificar, né? A copy. Então, foi o meu primeiro... Contato com a copy? Meu primeiro contato com a copy foi através do Max, né? E depois de um tempo, ele até se mandou, né? Lá com o pessoal da Rapid Crush, se não me engano, para os Estados Unidos. Foi ficar um tempo lá com os caras e vendeu todos os cursos dele, né? Num pacote lá baratinho, ele se mandou. Ele e o irmão dele, né? E... Eu não me engano, é isso. Eu posso estar errado. Mas ficaram, acho que, um ano, um pouco mais aí, fora das redes sociais, sem vender nada. E aí, cara, quando eu saí, eu já estava com essa bagagem de copy, né? E eu já estava vendo esse movimento digital. Na verdade, eu estava bem atrasado, né? Porque se a gente for pegar aqui, hoje é... A gente está no... Em junho de 2021. Deixa eu pegar quatro anos atrás, 2017, que foi a transição, 2017, 2018, não vou lembrar agora. Cara, eu já estava atrasado, né? Então, a coisa já tinha começado muito lá atrás. para que eu tive, né? Esse superpoder da copy, que eu tinha estudado antes, não que eu era um puto de um copywriter, mas eu já entendia bastante e já fazia muita coisa boa. E... E aí eu falei, cara, eu vou comprar a forma de orçamento, não. Vou entrar aqui nesses funis, vou fazer engenharia reversa e vou ver como é que funciona a coisa. E nunca comprei. Por acaso, no ano passado, meu parceiro comprou, parceiro sócio, né? E falou, cara, dá uma olhada e tudo. Aí, cara, comecei a olhar. Olhei como é que era o lançamento de semente, nem vi tudo. Eu falei, não, cara, não preciso ver isso. Porque essas coisas todas eu já sei, né? Para que eu vou ver? E eu aprendi fazendo sempre engenharia reversa das coisas. Sempre, 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 sempre. Então, o primeiro cliente que eu peguei veio do meu parceiro. Eles já estavam tendo problema com o lançamento. E eu peguei e entrei para fazer a cópia. Botamos, acho que foi dois caras, se não me engano. Eles botaram, na verdade, né? Eu fiz só a parte de cópia, a parte inteira, né? Era o lançamento interno. Na verdade, eles só não deixaram, não quiseram regravar, porque eu até escrevi o CPL e o VSL. Então, preguiças, os caras não quiseram regravar. Queria uma coisa muito rápida. Botamos dois, voltou 40 mil, né? Caramba. 40 mil. E os caras não estavam tendo resultado. Estavam, tipo assim, botava... Estavam tendo ROI de um, dois, no máximo, sabe? Não é que eles não estavam muito. Os lançamentos do Enzo, de que você bota zero reais e ganha 17 bilhões. Estou precisando fazer um lançamento com o Enzo, hein, cara? Não, mas ali foi assim, cara, já entrei numa coisa que estava rodando, né? Então, eu tive que melhorar algumas coisas. Se tivessem deixado, se tivessem gravado, com certeza ia dar muito melhor, né? Só que aí, quantos anos que eles demoraram para ver aonde estava o problema, né? Então, sei lá, acho que foram dois anos depois. Eu sei que eu fiz só esse projeto para eles e saí fora, porque não ganhei nada nisso, tá? Eu fiz por experiência, tá? E aí eu falei, cara, no final vocês me dão alguma coisa se vocês quiserem e não me deram. Caralho! Nossa, que vacilo! Então eu falei, cara, saí fora e tudo, depois de um tempo eles vieram me procurar de novo, eu falei, não quero, sacou? E depois disso, os três experts que eu fechei, eu nunca prospectei ativamente experts, né? Eu tenho essa, eu tenho a experiência de ter prospectado ativamente quando agência, porque no início da agência, além do Google, como que eu prospectava da agência de marketing digital dando um passo atrás de novo? Eu começava a fazer, entrava no site, né? Via como é que estava o SEO de alguns sites, via, cara, eu fazia tipo um diagnóstico, né? E aí eu achava empresas e às vezes você entrava num site que estava sendo patrocinado e estava fora do site, né? Então você ia achando algumas brechas ali, aí você pegava o cara e ligava para o cara, eu sabia que seu site está fora do site, você está pagando, né? Isso não pode acontecer e começava a mostrar os eixos sempre sem colocar a culpa no cara, colocava a culpa no que estava fazendo, que era normalmente a agência e aí às vezes conseguia conquistar cliente assim. Então foi a única vez que eu fiz a prospecção ativa mesmo, foi assim, né? Sempre foi passível, então a pessoa chegava para mim. E aí chegaram três experts, um de cada vez, um cara que era chefe de cozinha francês, que não queria pegar, mas acabei pegando, que é aquilo, né? Muitas pessoas estão vivendo isso hoje, eu quero cortar o caminho dessas pessoas, para elas não precisarem apanhar para saber realmente como fazer a coisa, o expert que ela vai pegar e tudo mais, né? Para ela não sofrer, para ela cortar realmente esse caminho. Porque normalmente a pessoa, quando ela acaba de estudar ali, que ela já fala, cara, vou pegar o meu primeiro expert, ela pega qualquer um, normalmente ela quer pegar qualquer um para quê? Para testar, né? Fazer o cara de cobalha. Ou às vezes, né? Dependendo do viés das pessoas, ela acha que está muito bem preparada, que ela só precisa da fórmula e que vai dar tudo certo, né? E a pessoa, às vezes, até sozinha. Então, peguei esse cara, peguei um outro que era caras que fazem mixologia, que chama, com drinks, e uma outra que era bem bacana o produto dela, ela ia ensinar outras pessoas a fazer o produto dela, que era um presente, ela fazia um presente, era meio que artesanal a coisa, mas era um presente onde tinha a história da pessoa, toda a história da pessoa dentro do presente. Então, é como se eu quisesse dar um presente para minha esposa, contratasse ela, o serviço dela, contasse toda a história que eu queria transmitir no presente, ou a história dela, algumas coisas marcantes, e ela conseguia transmitir tudo isso dentro de uma caixa, que vinha com várias coisas bem bacanas. Caralho, que da hora isso daí. Os dois primeiros experts, que foram esses dois que eu te falei, os caras sumiram no mundo, assinaram o contrato, sumiram no mundo. Nessa época, o meu contrato era bem vagabundo, e mesmo se não fosse, eu não ia atrás dos caras para processar nem nada. E essa menina, cara, três meses passaram, ela não tinha feito um conteúdo. E a gente perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo. E aí, eu fui descobrir porque ela não estava fazendo conteúdo. Eu achava que ela estava travada, estava tentando destravar ela e, na verdade, eu estava mentindo, eu não estava fazendo conteúdo porque o negócio offline dela estava bombando. Então, ok, prioridade, não era prioridade para ela. Foi o último que eu errei também ali. Você teve bastante problema com o contrato, né, cara? É. Mas ali... Na sociedade, na produção. É. Aqui, com essa menina, meu contrato já estava bom. Então, eu já poderia processar ela se eu quisesse, né? Recisão, né, contratual, multa e tudo mais. Mas eu não quis, não quis, eu deixei de lado. porque, assim, nosso tempo é nosso maior ativo, né? Nada vale mais do que nosso tempo, mas mesmo assim, eu não quis... Foram pessoas que indicaram, sabe? Eu não queria confusão. Não quis dor de cabeça. E daí pra frente, cara, a gente fez 40... 41 lançamentos, se eu não me engano, e desses 41, dois deram errado, né? Dois deram errado, que foi um de um mestre de judô aí, que o cara não conseguiu fazer o pitch. Eu também peguei o Covid bem na época, né? Então foi recente até, foi no ano passado. E aí só deixei meus dois parceiros cuidando e aí deu uns problemas lá, algumas coisas foram responsabilidade minha, porque ele queria botar um ticket de mil e poucos reais, né? Pra um produto que, cara, era um público que podia pagar 497 reais no máximo. E aí como eu saí fora, não mudei a precificação. E aí ficou aquela precificação mil e tanto. E esse cara não conseguiu fazer o pitch. E além dele não conseguir fazer o pitch, cara, as pessoas que estavam ali, começaram a virar haters do cara, porque ele falou, cara, como assim? Você quer me ajudar e tá me cobrando, né? No meio do Covid, um preço absurdo desse. Vai tomar no cu, né? Então assim, tem um pouco de culpa no cartório, de responsabilidade. Não gosto de colocar, de falar a palavra culpa, responsabilidade no cartório. E o outro que não deu certo, que a gente ia fazer um, que a gente começou, na verdade fazendo um perpétuo, depois a gente ia partir para o lançamento, não deu certo. Por quê? Porque a Expert, não era sozinha, tinha mais três pessoas por trás, e eles queriam, tipo, mudar o meu processo, entendeu? E queriam pegar a mão de obra de fora para utilizar, foi uma confusão, foi uma confusão, sei que, eu falei, cara, não quero isso para mim, e não é que não deu certo, né? Te deu o play, e eu saí fora. Deu o play no perpétuo, e a gente saiu fora. Então, foram os dois que não deram certo. E o que deu mais certo, foi um lançamento do Fábio Vital, que foram sete dígitos. Só que eu não gostei desses sete dígitos. Por quê? Porque eu duvido que aquele produto que ele vendeu tenha transformado o Vidas. E foi ali que eu mudei a chavezinha. que não são dígitos monetários que fazem a diferença. E sem os dígitos das vidas transformadas que fazem sentido e diferença. Até mesmo porque você transforma a vida de uma pessoa, dinheiro é consequência. E esse cara nunca mais conseguiu vender. Não é à toa que ele saiu do digital e foi fazer stand-up. Então, hoje o meu propósito é o quê? Amadurecer o mercado de coprodutores de expert. Fazer essa conexão entre eles. Eles poderem levar a mensagem do expert e que tem também um pouco da mensagem de coprodutor juntos para a vida de outras pessoas. E não produtos ruins, enganações. E fazer essas pessoas analisarem no mercado que a coisa não é fácil e rápido como os gurus vendem. e que tem muitas coisas ali por trás para a coisa dar certo. Então, eu preciso amadurecer isso para eu chegar no meu propósito final, que é o quê? Cara, beleza, eu te ensinei algo para você, expert, eu te ensinei algo para você, coprodutor, vocês estão aptos a fazer essa parceria, fiz a conexão ali e dali para frente para se conseguir voar sozinho e transformar a vida de outras pessoas. Então, você percebe que é um propósito escalável, onde eu tive uma pontinha, um dedinho ali para ajudar essas outras pessoas que foram impactadas pelas mensagens desses caras. Só que, ao mesmo tempo, não é uma coisa que você consegue controlar. Você não sabe se os caras vão fazer a coisa certa, se vão transformar a vida de outras pessoas e tudo mais. Mas, mesmo assim, o meu propósito quando a vida dessas pessoas estão transformadas e eu tenho um dedinho ali na coisa, eu já me sinto bem. Não é à toa que a gente está querendo agora, está no início dessa caminhada, acho que semana que vem a comunidade já vem para o ar aí e brevemente os nossos plaquinhos não vão ser de dígitos monetários, de vidas transformadas anualmente. Como que você contabiliza isso? Então, não existe ainda, a gente está planejando, e aí a gente ainda não sabe direito como fazer, porque, cara, pessoas que compraram, ou seja, alunos que a pessoa teve durante aquele ano, não quer dizer que elas tiveram esse transformado. Às vezes o cara nem assistiu o produto. A gente sabe que, cara, falam esse número, eu não posso afirmar, não estou fazendo uma afirmação aqui, mas muita gente fala e você sabe que às vezes um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro e vira crença. Então, mas falam que 94% das pessoas que compram um curso online não terminam esse curso, eu não sei se é verdade. eu acredito, porque eu mesmo dos cursos que eu comprei, às vezes eu compro só para assistir uma parte em específico, acabo nem vendo tudo porque não faz sentido para mim. E já teve coisa que eu comprei por impulso, que eu assisti um pouco e falei, nossa, isso é ruim e deixei de assistir também, então varia muito. Mas, Enzo, a gente está só... E tem isso também, irmão. Só terminar aqui a minha linha de pensamento, desculpa. A gente sabe, cara, eu que estudei muito comportamento humano, COP, persuasão, influência, a gente sabe que a pessoa compra no emocional, então você acaba utilizando do emocional às vezes para enganar a pessoa, igual você acabou de falar. Cara, eu comprei na emoção e na hora que eu fui racionalizar, não tinha sentido o que eu tinha comprado. Então, você pode fazer isso? Cara, todo mundo faz, é assim, a gente está num mundo capitalista e é assim que funciona, é como se a pessoa estivesse num shopping, a mulher viu a roupa, se viu dentro delas, já ali ela já teve algo emocional, entrou na loja, a música emocionou ela de novo, mais o cheiro, e ela falou, cara, olhou o preço, na hora que ela olhou o preço ela racionaliza, mas o emocional é mais forte que o racional, então ela compra por impulso e às vezes até se arrepende depois. A mesma coisa acontece no marketing digital, só que aqui a coisa é muito mais agressiva, porque, cara, quantas pessoas não fazem falsas promessas, quantas pessoas não têm produtos ruins, então a gente vai ter que saber como metrificar essas vidas transformadas, então eu acredito muito menor também, a dor da compra, quando você vai numa loja, você passar o cartão ali na frente da pessoa, você tem mais passos na internet, é apertar um botão, então é a facilidade ali para ela passar um cartão, ela não tem que encarar uma pessoa nos olhos ainda ela comprar. É você com a Finclésula. E aí, cara, a gente vai ter que bolar um jeito de fazer isso, né, aí eu não sei se pedir para o coprodutor junto com o expert coletarem durante aquele ano quantos deprimentes conseguirem uma pesquisa, é, não parei para pensar, porque isso é uma coisa que está no meu radar, mas não é prioridade agora, né, então essa coisa que vai lá, lá na frente a gente vai ver, né, então não é uma coisa que é prioridade agora, mas é uma coisa que vai acontecer, vai acontecer, né, e para acontecer tem que ter uma coisa muito bem redondinha ali, né, processo muito bem feito também para a gente conseguir mensurar isso, né, e como eu estou, não estou pensando, né, nisso, que é um passo adiante, a gente sabe que com a incubação normalmente vem, né, as ideias e as soluções para um problema, né, então, é basicamente isso, e aí para terminar hoje é isso que eu estou fazendo, né, eu saí dos bastidores, vim para os holofotes, né, e estou, cara, apanhando um pouco, para ser bem sincero, nos holofotes, porque eu estou meio que fazendo as duas coisas, tendo que gerenciar ainda os bastidores da coisa, comecei fazendo tudo sozinho, e gerenciar, e micro gerenciar é muito difícil, e foi difícil fazer essa transição também, né, essa ideia de fazer a conexão, ela estava guardada na minha gaveta um ano e meio, mais ou menos, a ideia de trazer investidores de startup para começarem a investir em lançamento, estava guardado lá, mas já validado também, só que eu falei, cara, eu não vou ser a cara desse negócio, eu quero ver se alguém pega essa ideia e bota ela na prática, né, porque vai resolver um problema do mercado, que uma parte e a outra não estão se encontrando, e uma parte e a outra não sabem como se relacionar, não sabem como fazer a coisa, por quê? Porque está todo mundo vendendo o quê? Estratégia, 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 e essas pessoas querem comprar o quê? Estratégia, 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 cara, só estratégia de venda não adianta, né, você tem que ter muito mais coisa que isso para a coisa realmente dar certo a longo prazo, né, se você quiser continuar no jogo, e aí foi aquilo que eu te falei antes, né, na hora que deu o pause aí na gravação, que o que mudou o meu jogo foi realmente quando era cheio de crença limitante, né, ainda acho que minha comunicação é ruim, vocês podem perceber que eu olho para baixo quando estou falando, porque se eu olhar para a câmera, para a cara de alguém, eu perco um pouco do raciocínio, né, se vocês pararem, vocês vão achar aí no Google o motivo desse, algumas pessoas olham para baixo porque sentem falta de confiança, só que a minha não, é por um outro motivo, é realmente porque eu preciso olhar para uma coisa fixa para conseguir, né, continuar com a minha linha de raciocínio e vem um pouco ali do TDAH, né, que eu descobri ano passado, que foi mais uma bomba, foi mais uma bomba até para eu não estar aqui hoje, né, TDAH, dislexia, ansiedade, nunca que estar, né, na frente dos, dos, dos holofotes, um bando de gente falando, cara, não vai, a ideia é boa, mas não vai porque você não consegue se comunicar, e aí, quando eu, cara, vi o documentário da Brené Brown, eu indico para todo mundo ver, que é A Coragem de Ser Vulnerável, se eu não me engano, esse é o nome, ela tem um livro também, que se bobear é o mesmo nome, eu não li o livro dela, mas eu vi o documentário e o TED Talks dela, mudou a minha visão, a minha percepção, virou a chave, e eu falei, cara, é isso mesmo, cara, esse ano eu vou fazer essa, né, essa mudança dos bastidores para os holofotes, para levar, né, a minha mensagem para o mundo, e o que me destravou, né, realmente foi ali, porque, cara, eu acho que hoje a vulnerabilidade, ela conecta muito mais, acho que na verdade sempre conectou, muito mais do que uma pessoa robótica, né, que, cara, não erra, que fala que não erra, que sempre está certa, que não consegue ser humilde ao ponto de falar, eu não sei tudo, né, então, eu quis deixar isso, muito latente para as pessoas, né, então, eu gosto de mostrar minha vulnerabilidade, quem se conectar comigo, beleza, quem não se conectar, tranquilo, tem gente que, às vezes, não me entende, é aquilo, né, tipo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e por que que eu não consegui gravar tantos vídeos até hoje, né, eu me sinto muito mais à vontade aqui, numa live, que eu sei que tem vocês, outras pessoas ouvindo, mas, cara, se eu parar para gravar um vídeo sem ter ninguém aqui, eu pareço um robô, né, então, e aí eu não quero parecer um robô nas câmeras, eu quero parecer eu mesmo, né, então, é por isso que tem uma travazinha, uma travazinha, mas eu sei como, né, passar por isso, já estamos fazendo algumas coisas ali também, que não precisa ter uma pessoa por trás, inclusive, estou ensinando outras pessoas a fazer isso, mas, a gente está mudando agora todo o conceito do negócio, o meu posicionamento agora, ele vai ser reestruturado, eu acredito que semana que vem já começam a acontecer algumas coisas, foi até por isso que eu dei uma sumida do Instagram, e aí é isso, daqui a pouco eu começo realmente a aparecer mais, eu quero fazer live cinco vezes por semana, no mínimo, segunda a sexta, e aí a coisa começa realmente a acontecer, né, já tem tudo programadinho, a estratégia vai vir, e a gente vai começar a botar a cara mesmo na coisa, porque eu fiz muito conteúdo ali, que eu não colocava a cara, que eu não colocava a minha imagem, né, foram poucos stories que eu fiz me gravando, os conteúdos que eu tinha em vídeo, que eu parecia um robô, eu arquivei, que foi bem no comecinho, mas é isso, a gente está numa fase agora de transição, a gente deu uma, a gente cresceu, eu cresci muito rápido ali no Instagram, em um mês, um pouco, duas mil pessoas no canal de TED, duas mil pessoas no Instagram, e aí, nessa mudança, eu tive que realmente dar uma parada, senão eu não ia dar conta, para fazer toda essa reestruturação, tanto do posicionamento, quanto dos produtos, que estão por vir, para realmente poder entregar o meu melhor para essas pessoas, então daqui a pouco, a gente começa a aumentar a nossa audiência. Boa, o Enzo, rapidinho aqui agora, minha câmera está meio ruim galera, então vou falar meio rápido, a gente está chegando no limite de horário, então é nesse momento, que a gente responde as perguntas da galera, então hoje, eu não vou estar abrindo para o chat, porque a gente está com o tempo corrido, então só quem mandou no Instagram, vai poder perguntar, então mandem sempre no Instagram, antes que vocês vão ter prioridade, então vou começar aqui, lendo as perguntas, aí pode ser uma resposta mais direta mesmo. Vamos lá, uma pergunta aqui, você tem mais de uma empresa hoje? não, não, tenho duas empresas hoje, a Niobe Digital e a Hilde, a Hilde, que era a empresa de marketing digital, ela depois tornou a empresa de lançamentos, então eu tenho a Hilde e a Niobe Digital, só que a Hilde eu me afastei dela, então não estou ganhando pro labor, só ganho participação e até nem tenho muito contato com os meus sócios. Boa, temos aqui também top 5 elementos para ser um co-produtor de sucesso. Top 5 elementos? Vamos lá. Vamos lá. Você não pode ver a Hilde agora. É verdade. Então, cara, acho que a primeira coisa é não acreditar em fórmulas, que uma fórmula que é rápido e fácil vai fazer você ganhar rios de dinheiro em pouco tempo. Então, cara, vamos lá. Se você demorou 18 anos para se formar na escola e mais 4 ou 5 anos para se formar talvez numa faculdade e até, vamos supor que você é um dentista e para você ficar muito bom, sua carreira foram 10 anos até você ficar muito bom, por que você acha que em um mês você vai ser foda, você ou o seu experto vão ser foda no digital? Então, é óbvio, esse gatilho de rápido e fácil está todo mundo utilizando. Eu vou combater isso, eu vou contra isso. Então, cara, não é rápido e não é fácil. Então, você tem que pensar o quê? Médio e longo prazo. Você tem que se estruturar para isso. Só o conhecimento, às vezes não basta. E aí eu vou para a segunda coisa, que é o quê? A escolha do expert. Muita gente que está começando e esse mercado, ele está crescendo demais, esse mercado da coprodução. E por que ele está crescendo? Porque o próprio Érico Rocha, que trouxe para o Brasil a forma de lançamento, que é o precursor do nosso mercado, vendia amplamente para os experts. não existia coprodutor, agência de lançamento na época. Só que, cara, 99% desses experts não conseguiam sequer dar o play num lançamento. Logo, foi necessário que essas pessoas começarem a buscar outras pessoas porque elas queriam viver digital, queriam estar ali no digital. Então, o próprio Érico criou uma necessidade de ter o mercado de coprodução, esse mercado que a gente está hoje. E aí eu falo, cara, para mim, coprodução em agência de lançamento é apenas uma nomenclatura, até porque os quinais que estão no contrato social e as atividades são as mesmas. Então, surgiu esse mercado de coprodução e é aquilo. normalmente a pessoa entra ali pelo fórmula de lançamento, às vezes entra para um outro curso que fala que vai ser rápido e fácil e não é rápido e não é fácil e depende de um terceiro, que é um expert. Não é nem um terceiro, é um segundo, sei lá. Então, é primordial você saber escolher um expert. É primordial você saber escolher um expert. E aí, tem algumas coisas que eu posso trazer aqui que eu verifico. A primeira coisa, expert é expert mesmo. A segunda coisa, se expert tem compromisso e disponibilidade para fazer a coisa quando você é prioridade de vida estar aqui no digital, porque se não for já acaba a conversa ali, entendeu? Você, talvez, pegue pessoas que já estão fazendo conteúdo. Quando você já tem pessoas fazendo conteúdo, você consegue olhar a frequência que elas postam conteúdo, se elas fazem lives, se elas fazem stories, a quantidade. Então, cara, se você conseguir ver aquilo, você já sabe que a pessoa está comprometida e disponível. Agora, quando você pega uma pessoa do zero, você não sabe se ela realmente vai se comprometer, se ela vai estar disponível e se ela vai conseguir criar conteúdo na internet. Então, realmente, tem alguns truquezinhos, eu não sei se para eu ensinar esses truques, talvez vá demorar muito aqui, para você não cair numa cilada. E isso vem também, essas vezes, não é nem culpa do expert, mas é culpa da educação, que o expert tem na cabeça de achar que também é rápido e fácil e ele não precisa fazer muita coisa. terceira coisa é a comunicação. Eu falo muito que a minha comunicação não é muito boa, mas tem pessoas que não conseguem realmente se comunicar, não conseguem aparecer em vídeo, travam, então tem que tomar muito cuidado também. Então, às vezes, você fazer um teste antes com essa pessoa para ver se ela vai dar conta, se ela não tiver começado ainda, é muito bom. valores. Eu acho até na parte da conversa você analisar isso com ele, a comunicação, não só diretamente com a câmera, porque, cara, eu já entrevistei a expert como coprodutor que eu senti que não ia dar certo na primeira conversa pela maneira com que ele se comunicava comigo. Valores também são muito importantes, valores do expert tem que estar, tem que bater com seus valores, então, isso é essencial também. Tem uma fila aqui de coisas se eu for parar para analisar o que que para falar o que que eu analiso no expert, então vamos passar para a terceira coisa aí. A terceira coisa é você se doar para o expert, porque se você deixar ele solto, dependendo do expert, se você deixar ele muito solto, ele não vai conseguir fazer a coisa direito, então eu vejo muita gente colocando num contrato as obrigações do expert, do expert, cara, você precisa fazer conteúdo, x vídeos, x raízes, x Nutella, não sei o que, você precisa fazer o produto, ele é de obrigação totalmente sua, e mais algumas coisas, vai, mas eu vou parar por aqui, por quê? Cara, vamos lá, você fez uma parceria com o expert, o que você quer com esse expert? Normalmente, você quer o quê? Ganhar dinheiro? obviamente que tem pessoas que tem outros propósitos também, mas normalmente a primeira coisa é ganhar dinheiro, cara, se você deixar esse expert jogar de lado, se você nem olha para o produto dele, se você não consome o produto dele, se você não entra para talvez trabalhar os bônus, que talvez ele nem tem, nem saiba como fazer, você está dando um tiro não é nem no pé, é na própria cabeça, porque porque não vai dar certo, né, às vezes o expert não sabe, né, o como fazer, não sabe, para ele às vezes aquilo está bom, mas realmente pode ficar muito melhor relação a conteúdo, vejo muita gente, cara, faz aí, dois raízes, 14 Nutella por semana aí, e o expert fala, cara, tá, mas vai falar de quê? Então, não tem um planejamento, que eu contei, eu contei a história hoje, o cara fez 6 em 7, depois ele pedia para ele gravar 4 aulas para fazer o interno normal, e o cara não queria gravar as 4 aulas, sabe, tipo, o cara foi na pretensão dele fazer 1 milhão de reais em uma semana, mas ele tinha preguiça de gravar 4 aulas e queria fazer com um vídeo só, porque, e aí basicamente se vira, tá ligado? Isso, e aí a questão, cara, é de relacionamento mesmo com o expert, cara, você é meu parceiro, né, você é meu parceiro, então, é ter uma proximidade, né, ter uma proximidade maior com esse expert, porque, se a gente for pegar aqui, né, e fazer uma comparação, o expert é a matéria-prima, então, ele não pode ficar jogado de lado, e você tem que dar os comandos para ele, e quanto mais você tangibilizar isso, né, mais fácil, então, cara, não estou conseguindo gravar um vídeo, vai lá e mostra um exemplo, vai lá e faz um script, faz um roteiro, faz qualquer coisa, né, mas faz o cara destravar, mas as pessoas costumam errar ali atrás, na hora de quê? De construir a comunicação do expert, do posicionamento, né, então, o erro vem lá do começo, do onboard, né, onde a pessoa acha que é só pegar, fazer um briefing com um expert, e botar esse cara para lançar, né, e não é assim que as coisas acontecem, esse é um jogo de longo prazo, só vai ficar nesse jogo quem quiser jogar ao longo prazo, quem realmente quiser fazer a coisa direito, né, a gente ainda está, eu falo que antes era terra sem lei, né, tudo que você, sete anos atrás, tudo que você vendia, você podia, meu irmão, não precisava nem do fórmula, você arrastava, não sei nem se tinha arrastado para cima, se tivesse, era arrastado para cima, você vendia, se não tinha concorrência, botava o link na bio, não tinha concorrência, então, agora eu falo que ainda é mato, né, e eu tinha um viés de achar que o mercado ia realmente ficar, ia amadurecer em uns dez anos, daqui a uns dez anos ele ia ficar maduro ao ponto de, cara, não ficar mais ninguém que está fazendo besteira dentro desse mercado, hoje eu acho que isso vai ser, cara, cinco anos por causa do quê? Do Covid, do tanto de gente que está migrando para o digital, então acho que esse amadurecimento ele vai acontecer mais rápido, então assim, eu não consigo me delongar mais, porque se eu for ter que mostrar todos os processos que eu faço com o Expert, desde o dia que ele entra na minha casa até o dia que eu vou para o lançamento, é muita coisa, mas é realmente, cara, ter um cronograma para o cara visualizar aquilo, senão o Expert já fica perdido, né, cara, ter os processos muito bem definidos, você tem que cuidar da comunicação do Expert, não é só largar ele, então, cara, os pilares de conteúdo, o calendário editorial, o cronograma de postagem, os canais que vão ser utilizados, cara, quanto mais você puder tangibilizar isso para o cara, deixar isso escrito para ele, mais fácil vai ser, e quando o cara tiver uma dúvida, mesmo que seja obrigação dele, ajuda o cara, cara, porque se você não ajudar o cara, você vai estar se desajudando, né, você não vai ter resultado. É, você ganha grana também. eu vejo muito disso, cara, muito disso, de tipo, vejo muita gente engessada, tipo, cara, você tem que fazer isso, isso e isso, né, faz aí 70% de conteúdo, o quê, e 30% como, e mais nada, sacou, para o cara, e aí o cara fica perdido, porque, cara, como assim, nem entendi o que você quis dizer, e os caras continuam batendo, não, não é desse jeito, não é desse jeito, e nem mostra qual é o jeito certo, então realmente esse relacionamento, essa comunicação com o expert faz total diferença no relacionamento, e é por isso, esse é o maior fator de parcerias não darem certo, tá, esse é um dos maiores fatores, tá, é, a gente ignora, realmente, eu mesmo ignorava, sabe, acho que é um dos malefícios, mas bom, acho que já ficou claro para a galera os tópicos, é, não, já deu, já deu o top 5 aí, ele falou mais de 5, agora só, não, não, dentro dos 3 tinham 19, então relaxa, dentro dos 3 tinham bastante conteúdo, pode ficar com o seu, e só, não vai dar tempo de ler mais perguntas aqui, mas o Gabriel, acho que é estirola, não sei pronunciar, pediu para mandar um salve para ele, então, um salve aí, Gabriel, fala Gabriel, inclusive, vocês vão rir, que era dele mesmo que eu estava falando aqui, que os caras chegaram e falaram, ó, você tem que fazer 70% do conteúdo, o que, e 30% do como, aí, graças a Deus, ele não tinha ainda assinado o contrato com a agência, ele estava, tipo assim, a agência já tinha começado a fazer coisas, já tinha começado a passar coisas para ele, mas tudo cuspido, tudo engessado, e aí ele não conseguia fazer a coisa, né, aí eu peguei, já que eu que tinha feito a conexão, eu falei, para o cara, então, você está confortável? Não, estou totalmente desconfortável, por quê? Por causa disso, disso e disso, sentei com o cara, cara super gente boa, virou um amigão meu, e conectei ele com as pessoas que tinham os mesmos valores que ele, né, ele era um cara que queria estar no YouTube, a agência que ele, que tinha, quase fechado, né, porque não assinaram o contrato, graças a Deus, não queria que ele fizesse YouTube, porque tinham que seguir ali a regra deles, então, é, por acaso, né, eu falei, acabei, né, hoje, falando dessa história aqui no final, e foi o Gabriel aí que mandou um favor. Então é isso aí, e Enzo, agora a gente está caminhando para as perguntas finais, elas sempre são padrões, e se você puder responder elas meio rapidinho, a gente está com uma limitação aqui no horário. Bom, então a primeira pergunta é, cara, dá uma recomendação para a galera de conteúdo, pode ser livro, filme, não precisa ser relacionado ao empreendedorismo, pode ser qualquer coisa, pode só dar os nomes, tipo, ah, o livro tal, aí a galera já saca. que te marcou em algum momento da sua vida, independente da razão. O que me marcou, pode ser dois livros? Pode. Rápido e Devagar, é, é, um livro, assim, sobre comportamento humano que todo mundo precisa ler, ele é denso, mas todo mundo precisa ler, e eu falo, cara, que, todo mundo que está nesse jogo precisa de entender de quê? De pessoas, né, e esse livro, ele mostra isso, né, e o outro que me marcou foi a carta de vendas de 16 palavras do Evaldo Aboukert, que é um livro de cópia fininho de 97 páginas que você lê em uma hora e meia e vira o seu jogo, ele virou o meu jogo, então, eu fui para uma imersão de 10 mil reais, e o Evaldo estava lá nessa imersão, o padre estudou durante uma hora e meia, a gente recebeu esse livro, que na época só tinha nos Estados Unidos, eles tinham acabado de ser impressos, não era nem para venda, era só para deixar, para dar para quem tinha, entrado, né, na imersão, cara, quando eu fui no avião e abri o livro, quando eu cheguei, meu irmão, em Brasília, que é São Paulo, Brasília, uma hora e meia, eu falei, cara, zerei a vida, zerei a vida, então, foi um livro que ele, ele acelerou muito, ele acelerou muito, como eu, como eu fazia cópia, né, então, a produtividade aumentou e, cara, e começou a dar muito mais certo também, né, então, todo mundo fala que não existe framework para cópia, que não existe, né, existe, nesse livro, e faz, e realmente traz resultado. Boa, então, a próxima pergunta agora é, cara, chegamos ao final da live, então, deixa uma mensagem aí para a galera, pode ser, pode ser uma frase, deixa uma frase bem tranquila para a galera sair pensando nisso? Uma frase? Algum pensamento seu, alguma coisa, é, alguma coisa sucinta que o cara ouve e fala, caramba, é isso. Dá alguns segundinhos, não pegar de surpresa, pô. Cara, pode ser uma frase que surgiu hoje? Claro. a pessoa só se torna seu cliente quando ele consome o seu conteúdo, na verdade, o seu produto até o final. Boa. Então, fiquem com essa reflexão aí, galera, eu acho que eu estava na calma de onde essa frase surgiu, eu não esperava por essa, mas, beleza. Boa, é isso aí, então, galera, muito obrigado, muito obrigado, Luan, muito obrigado, Lenzo, você que acompanhou a gente do começo até o fim, você que está ouvindo a gravação, então, muito obrigado, pessoal, até a próxima, valeu. Valeu. Falou, galera.